Música Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Johnny, sejam bem-vindos para mais um vídeo E galera seguinte, estou de volta aqui no canal trazendo para vocês mais um vídeo E dessa vez aqui mais um vídeo Fortnite na temporada 8 E galera, olha só mano, o pessoal está reclamando muito que está difícil ganhar XP nessa temporada Johnny, como assim você tem que ganhar XP? Cara, tem muito mural para fazer É sim, só que depois que você acaba esses murais Basicamente você não tem mais missão nenhuma para você fazer no Fortnite Ou seja, só resta você jogar, cara Porque todos os murais, todas as tarefas que tem até agora Você vai ganhar mais ou menos ali uns 1 milhão e 200 mil de XP Você vai conseguir chegar ali até o level 30 mais ou menos Só que depois você percebe que acabou Você só vai ter 3 missões por semana, que são os murais semanais E 3 missões por dia, que dá 17 mil XP cada uma É bem pouco comparado ao que a gente estava tendo na temporada passada, mano E como nessa temporada, aparentemente, pelo menos de início, né Vai estar sendo um pouco difícil de farmar XP Estou trazendo aqui para vocês um vídeo, mostrando para vocês uma maneira bem legal e bem fácil De vocês estarem ganhando XP aí, tá certo? Então, mano, não esquece, velho, desce a tela aí Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa aí os sinos de notificações E, mano, manda esse vídeo para algum amigo seu Para aquele seu amigo que quer muito passo, que está muito difícil Então, mano, manda para ele aí que eu tenho certeza que ele vai curtir a dica, mano Mas, enfim, vamos lá então, galera O que você recomenda, Johnny? Galera, olha só Modo Impostor, tá? Modo Impostor, já falo de começo aqui Eu era uma dessas pessoas que, cara, Modo Impostor não dá muito XP Tanto que eu perdi muito XP na temporada passada O pessoal falou que dava muito XP E eu não dei uma chance Modo Impostor Só que nessa temporada, como está difícil, cara Eu acabei dando uma chance Ontem eu joguei umas 6 partidas de Modo Impostor, mais ou menos, com um amigo meu E, cara, cada partida eu pegava uma média de 25 a 30 mil XP, cara E, tipo assim, partidinha de menos de 15 minutos, tá ligado? Então, tipo, não era tão difícil pá Tava ficando um pouco mais fácil e eu tava ganhando um tanto bom de XP E eu fiz algumas contas de quanto de XP, mais ou menos, vocês vão ganhar Se ficar jogando esse Modo, tá certo? Então, vamos lá pras contas Bom, galera, antes de começar eu quero dar alguns avisos aqui Que é o seguinte Esse tanto de XP que eu anotei aqui É você sendo um agente, tá? Ou seja, você fazendo as testes A tarefa que o mapa propõe pra você fazer Eu não testei você sendo impostor Eu acredito que você sendo impostor Se você não eliminar todo mundo Você não vai ganhar tanto XP Mas tenta sempre cair como a gente Que você vai tá conseguindo um tanto maior de XP, provavelmente Começando aqui, você fica uns 15 minutos, mais ou menos, no mapa, tá? Uns 15 minutinhos ali, 17 Nessa gameplay que vocês estão vendo de fundo Eu fiquei mais ou menos uns 17 minutos E consegui fazer mais ou menos umas 10 tarefas E eu ganhei mais ou menos aí um pouco mais de 32 mil de XP Ou seja, um tanto bem ok Ficando aí uns 15 minutos, mais ou menos E fazendo umas tasks aí, nessa média de 10 Você vai ganhar mais ou menos aí uns 30 a 40 mil de XP Eu já vi prins de pessoas ganhando, tipo assim Mais de 40 mil, ficando o que? 18 minutos Fazendo umas 13 tarefas, 14, enfim Você tem que sair fazendo todas as testes Que o mapa te propõe, tá? O objetivo aí é você ganhar e fazer todas as testes Não quando o impostor elimina todo mundo E fazendo isso aí, você vai ganhar mais ou menos isso aí Uns 30 a 40 mil de XP E tem uma outra ocasião Que é você ganhar uns 20 a 25 mil Só que em partidas um pouco mais rápido De uns 10 a 15 minutos, mais ou menos Também fazendo o task, tá? É muito importante você fazer as tarefas Pra você tá contando um XPzinho a mais aí pra você Ficando aí uns 10, 15 minutos, cara Se você jogar em uma hora Umas 6 partidas Ganhando aí uma média de 25 mil, vamos supor Em uma hora você ganharia 150 mil XP Ou seja, em uma hora você uparia quase 2 levels Ah, Johnny, 2 levels é muito pouco Tá, é pouco Mas em uma situação que a pessoa não tem nenhum mural pra completar Nenhuma missão pra fazer Isso aí vai ajudar bastante E outra, que se for o caso de você ter murais pra fazer ainda Você não necessariamente precisa ficar jogando só esse modo Então você consegue dar uma variada da hora Voltando à conta Se você jogar umas 4 horas por dia Você vai ganhar mais ou menos aí uns 600 mil de XP Em um dia só Isso só de modo impostor O que daria mais ou menos aí uns 5 levels por dia Considerando que cada level você gasta mais ou menos uns 80 mil de XP Pra você upar Isso levando em consideração Se você ganhar mais ou menos uns 25 mil de XP Claro que vai ter partidas que você provavelmente vai ganhar mais E claro que vai ter partidas que você provavelmente vai ganhar menos Só que essa é uma média que eu usei pra fazer esse cálculo E claro, tem casos também que acontece Tipo essa print que eu tô mostrando aí pra vocês Uma partida que durou 5 minutos Teve 7 tarefas concluídas E a pessoa ganhou mais de 22 mil de XP Além disso, você pode também estar variando isso Com o ganho de XP do criativo Porque é só você ficar lá parado que você vai ganhar aí de 1 a 2 levels por dia também Ou seja, vamos colocar aí nessa conta aí Uma base de 6 a 7 levels por dia que você upa Só fazendo isso Algo bem de boa que com certeza vai ser menos irritante Do que ficar jogando Fortnite sem XP Mas enfim, é isso galera Esse foi o vídeo Eu espero que eu tenha ajudado vocês Se eu te ajudei me ajuda também Desce a tela aí Deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa aí o sino de notificações, mano E não esquece Manda esse vídeo pra algum amigo seu Pra ele também ficar sabendo disso E comente aí pra mim Se você já tá usando o modo impostor Se você tá curtindo Se tá ganhando um XP Se vai começar a usar Comenta aí que eu tô curioso pra saber Fechou? Mas enfim, galera Esse foi o vídeo Eu vou ficando por aqui Muito obrigado Valeu, falou, tchau Fui, até o próximo vídeo E eu fui!